Caramba, que loucura! Fala Pistolinha! Tá aí, com quem que você vai falar da Fúria hoje? Por que que Pistolinha o quê, pô? É? Pistolinha nada, Falenzão vem aí, pô! Mentira! Verdade! Mentira! Olha ele vindo ali, aqui atrás! Ué! Ah, agora você que tá fakeando? É! Caramba, que good, hein? Que beleza, hein, Yuri! Não dá entrevista pra vocês hoje não, hein, mano! Ei! Tô brincando! É, você sabe que você ficou puto ontem... Ah, não fiquei! Já resolvemos já, né? Eu não tenho contato dos moleques, aí eu falei pro BT ontem que... Só manda uma mensaginha depois do jogo, porque a gente acaba... Termina o jogo, sobe pro quarto, vai se trocar, e... Aí sai demais! Aí hoje no quarto lá, resolvemos! Não, tô na... Ué! Ué, um beijo nele, Yuri! Dá meu cartão depois, viu? Que cartão, o quê? Chegou uns tardando no quarto... Vai, Liminha, vai, Liminha, vai! O quê? Dá um beijo no Yuri pra... Dá um beijo! Não, dá, dá! Um beijinho, um beijinho! Aí, aí, aí! Agora eu quero fazer entrevista, mano! Você quer fazer entrevista? Eu quero beijo não, né? Entrevista agora, sério! Era melhor ter dado ontem, que nem eu ia tomar um beijo, velho! É verdade! É! Cara, amanhã agora, descansar, cabeça no lugar, que amanhã tem um passo grande aí, né, velho? Ah, caramba! Você acha que dentre os brasileiros, Yuri, vocês são os que têm mais pressão em cima, talvez? Chegaram aqui nesse campeonato? Não agora, não sei, mas chegaram nesse campeonato com mais pressão? Cara, eu acho que todos os campeonatos pra gente, que a gente é o melhor time do Brasil faz um tempo já, então sempre vai ter, acho que em qualquer lugar, em qualquer time, em qualquer país, é o melhor, ele vai ter a pressão, teria, de ganhar e tal. Então, a rapaziada do Brasil também, mano, estão jogando muito, Legacy, Imperial, PEN, então, mano, é muito foda de ver isso, o Brasil tá com vários times bons, tem a MBR também, que infelizmente não classificou, mas, pô, são muito bons. Então, mano, acho que a galera aí que tá assistindo tem que ficar muito feliz, pô, isso que tá acontecendo é meio que histórico, tá ligado? Muito time bom, desclassificando, então, eu acho que é isso. E vocês fizeram um, não que foi legal vocês terem perdido, mas se tem um time que eu acho que eu mais confiava, com todo respeito aos outros, até hoje, né, teve time que já passou, tá até melhor que a FURIA, mas a FURIA é um time que tá 0-2, é o time que tem mais potencial pra fazer esse 0-2 do 3-2, e já estão aí, mais da metade feito. Levaram a Ince e o Gleve pra casa hoje e amanhã tem mais, né? É, porque o primeiro dia a gente teve muitos erros, a gente perdeu uns forçados que não podia perder, e aí me deu um, né, então você perde pista ou perde forçada, aí você erra uma coisa ali, então fica complicado, então a gente ficou 0-2, mas a gente tava bem tranquilo, a gente tá tranquilo ainda, que a gente tem vários jogos pra jogar ainda, então a gente ganhou 2-0 ontem, 2-0 hoje, e tem mais da manhã, tá ligado? Então a gente tá bem de boa, assim, a gente vai fazer o nosso. Ex-Tatic ou só, viu? Ex-Tatic ou só. E foi um, vocês vão pegar Ex-Tatic ou só, é isso? Ex-Tatic ou só, pela vaga, não pega Demongos. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Não, mas acho que não importa muito não o adversário, acho que a gente vai dar o nosso melhor, a gente vai ganhar amanhã, a gente vai pegar essa vaga. E eu tava falando com o Biguzeira, ele classificou e falando sobre que dentro do campeonato você vê muita coisa, você chega numa situação e aí às vezes, pô, você chegou achando que o teu time tá aqui, mas ele tá aqui, você chegou achando que o teu time tá aqui, ele tá um pouquinho abaixo, dá pra corrigir muita coisa. E vocês foram um dos times que mais jogaram até agora, então acho que vocês conseguiram conversar e corrigir muita coisa pra talvez chegar mais forte do que antes nesse jogo amanhã que vai representar muita coisa, né? Sim, com certeza, acho que é o que eu falei uma vez, acho que quanto mais jogos você joga é melhor, porque tem muita coisa pra analisar, então a gente teve uma semana muito boa de treino também, de, pô, acho que foi uma das melhores semanas de treino pra nós, então a gente jogou bem confiante, infelizmente a gente teve o primeiro dia ruim, mas eu acho que hoje no CS2 é muito difícil, não dá pra você subestimar ninguém, tá ligado? Então você pode ver, a rapaziada tá tudo amassando, qualquer hora pode conter qualquer coisa, tá ligado? É um piso, você perde, é um forçado e você acabou o jogo, tá ligado? Então acho que ninguém tá subestimando ninguém hoje no cenário, tá ligado? Então por isso tá mais difícil os jogos, tá ligado? Eu acho que é isso. É isso então, parabéns. Levamos aí, mano. Eu? É, mano. Obrigado, obrigado. E eu? Você também, sempre. Obrigado. E resolveram coisa no Quartos 2, é berri, é elogio. É, então, aí, velho. Coisa tá íntima, tá legal, eu gosto disso. É, que é... Uma coisa que tem copiado Yuri é o seguinte, o Yuri, um dos caras mais cheirosos que tem, top 2, carcerado top 1, tem que respeitar. É bom. Começar a usar um perfume. Você tá, meu irmão, você vem pros eventos sem perfume, Gal. Aí eu tenho aquele que é a amostra grátis, quando eu trago eu fico dando pra ele, mas ele tá sem perfume. Falei, usa o meu, já não gosto. Eu vou usar o seu. Mas vai ter que ficar com o mesmo cheiro. Tá bom, tá bom. Mas tem que vir. Tem que vir cheiroso, pô. Tá ligado? Você vai passar em frente das gatas, o que vai ficar? O seu cheiro, tá ligado? Ó quem tá vindo aqui, ó. Ó o Fallen vindo aqui. Hoje não é pegadinha. Calma aí, calma aí. Você tá trocando o Yuri, sim? Não, hoje não é pegadinha. Hoje não é pegadinha. Xinguou você ontem. Xinguei nada, não. É que vocês não falaram que não ia dar ontem. Aí eu tava pá, aí o Gal chegou assim e falou, olha pra trás, Liminha, o Fallen tá vindo. Aí eu virei, eu tava mó felizão e era pegadinha do Gal, pô. E é foda, hein? Cara, a real é que ontem eu tava muito no mood mesmo, sendo sincero. Você também dá desculpa, não quer, não quer. É real, pô. Não quer, não quer, ué. Falar da vitória de hoje. Ontem já foi. É isso. Mas o meu irmão mandou mensagem do grupo. Mandou um vídeo lá e falou, Liminha, ficou putz, vocês não deram entrevista lá. Eu nem abri pra ficar bravo com você. Não falei nada. Só falei que vocês não deram entrevista. Acaba com ele. Falei dele, fica balado. Meu irmão que mandou no grupo da família lá, mano. Caramba, Liminha, tu foi parar no grupo da família. Virar risou demais. Liminha, me estola. Não dá nada não, que isso. Ele fica sem graça. Sofreu muito esse jogo? Olha lá. Pior que hoje 2x0. O que foi? Não, hoje 2x0 tá de boa, né? Mas foi apertado, né? O finalzinho ali da Anciente deu uma emoçãozinha, mas... Cacerato, né? Resolveu, ó, meu irmão. Resolveu. Tá querendo. Tá querendo. Foi, foi um X3. Desde o primeiro dia, né? Foi muito bonito o X3 dele. Foi um momento bom também, né? Logo no finalzinho do jogo. Foi do caralho. Foi difícil o jogo, pô. Os dois jogos foram bem difíceis. E agora, contra uma Ence ainda, né? Levar o Gleive pra casa, já dá uma moral, né? O Gleive, coitado. Ele queria jogar no estádio na casa dele, né? Nossa! Mas não conseguiu, né? Foda, né? F-Gleive. Um, dois, né? Antes deles do que nós. Bom, Faleizão, pergunto uma coisa. O que que muda, assim, tipo, os brasileiros classificantes? Você vai vendo, pô, um Apen classificando, Imperial jogando bem, Legacy jogando bem. Dá um up também pra vocês. Falar, pô, a galera tá, né? Esse caso da Ence, tinha perdido pra dois brasileiros. Eu não sei se vocês conversam entre si, os coaches, os técnicos. O Bigu falou que não. Ninguém dá dica pra ninguém. É, o Berg não dá bem. Mas de ver eles ganhando, assim, também. Tem uma conversa, dá uma energia a mais? Cara, de ver eles ganhando, a gente fica muito feliz, né? Porque sempre que tô de bobeira e dá pra torcer pro time brasileiro, eu sempre tô acompanhando. Tô torcendo. Pessoal da Imperial super próximo. Pessoal da PEN estão jogando bem faz um tempo já. Formularam o time. Pegaram a primeira vaga. Então é bonito de ver. E a gente, como brasileiro, sempre torce pra que o Brasil vá bem. O primeiro lugar, óbvio, que a gente quer a nossa vaga. Mas a nossa vaga não tem nada de cá deles, né? A não ser que a gente se enfrente. Então a torcida vai rolando ali lateralmente. E ficamos felizes de eles terem ganho. A gente não chegou a conversar nada sobre como isso pode ajudar a gente. Conversar sobre o oponente e tal. Isso não dá tempo. Acho que nem tem essa intimidade toda pra rolar isso. Nem sei se é muito justo também. A competição acaba sendo uma coisa que cada um tem que andar com as próprias pernas. Mas a gente ficou muito feliz deles passarem, né? A gente tá vendo que tem chance de quatro times brasileiros passar. Qual que é a chance disso? Ninguém se enfrentou praticamente. Qual que é a chance disso? Muito louco, né? Imagina tanto que eu e minha estamos felizes. Imagina, pô. Tem que ficar gastando em inglês. Imagina tanto de entrevistas que vocês estão tendo, mano. Não, agora tá só o ouro, rei. É só sucesso. Entrevista de vitória, classificação. Que continue assim. Que amanhã seja um dia... Agora, falizão. Pra amanhã. Qual é o preparativo? Como é que é dormir bem? É tático já agora? É DM? O que é que vai fazer pra amanhã? Chega nessa hora mais perto do jogo. A parte mais importante agora é dar aquela relaxada no sentido de a adrenalina baixando. Porque a gente precisa ter uma boa noite de sono, né? Quando a gente vence é muito mais fácil isso acontecer. O processo é mais tranquilo. Quando a gente perde é o osso. É sempre ficar pensando nos rounds. Que você poderia ter feito melhor, né? Então, às vezes, é até ruim de dormir. Então, hoje vai ser mais tranquilo nesse sentido. A gente aguarda agora o jogo da Imperial com a X-Tatic. Se a Imperial vencer, aparentemente a gente pega a X-Tatic. Se a Imperial perder, a gente pega a Sal. Então, um é o time português. Exente, né? Outro é o time dinamarquês também. Que é o melhor time dinamarquês agora nesse exato momento, né? Conseguiram passar no RME e tal. E aí, pra amanhã, a repercussão vai ser a mesma que já vem sendo dos outros mapas, né? A gente vai olhar, ver qual é o possível cruzamento de mapas. O que vale a pena a gente picar. Qual é o possível pique deles, né? Aqui acertamos, né? Você tava falando que era anciente deles hoje, né? Eu falei o que ela falou. É, o pessoal tava achando que eles iam picar não aqui hoje. Eu e o Yuri tinha certeza que era anciente. A gente acabou acertando. Então, a gente vai preparando ali pros mapas que tem que preparar. Vai criando uma coisa ou outra nova pro jogo, né? O CS, ele é muito louco, né? Porque você passa semanas treinando. Mas é impossível você vir e só dar um CTRL, CTRL vendo que você treinou, né? Porque tem o adversário. Tem algumas especificidades. Tem o que você mostrou no último jogo que você jogou. Então, o cara viu que você tá jogando um anciente. E você jogou muito sem ninguém na A no começo do jogo. Pô, próximo jogo, você vai deixar A aberta também ou não vai? Será que o cara vai capitalizar? Então, tem uma série de coisas que vão acontecendo de jogo pra jogo que exigem que a gente se prepare nesse sentido pra isso, né? O que a gente mostrou demais? O que a gente mostrou de menos? O que a gente tem ainda que a gente não mostrou? O que eles fazem demais? E aí é duro. Porque às vezes você acha que o cara vai fazer A também. Ele vem com B. E aí você tá ali esperando um negócio. A gente, por exemplo, achou que eles não iam smolcar tanto o Chita, né? Hoje. E aí, na primeira round, o Yuri bateu. Aí no segundo round a Chita tava smolcado já. E aí já fez a gente perder um round com os dias. Então, o negócio é louco, cara. Então, a gente vai se preparar o máximo que puder. E aí você falou de DM e tal. Todo dia tem que dar uma aquecidinha, né? Pra passar um pouco o tempo ali. Também pra dar aquela mural na mira já e tal. Mas aí eu costumo também, quando sei já os mapas, olhar as granadinhas. Você pode ver que a gente tá com a folha também. Então, o processo de criar essa folha é um processo que a gente faz junto antes dos jogos. Então, a gente vai escolher qual vai ser o pisco que a gente vai usar. A gente vai escolher qual vai ser o primeiro armado. Se ficar 2x0, 3x0, a gente vai com algumas... Pelo menos pra ter um início de jogo mais forte, assim. E basicamente vai ser o repeat, né? Vamos só repetir o que a gente já vem fazendo pra tentar ganhar essa vaga agora. É isso. Muito. É isso. Coisa linda, hein? Vou dar uma dica pra você, viu? Tô abusando daquele bugzinho da Smoke na Molotov, viu? Tá. Ué, qual? Bem-vindo que você tá no meio do meio. Você vai me perguntar qual que é? Aí você foi em mim. Ah, qual doze, né? Tá. Aquele da Smoke que vem a Molotov e que você não queima na Smoke. Você fica na borda, mas não queima a borda. Tem um final de visão, né? Tá ligado, tá ligado. Fica ligeiro aí, que esse daí tá usando. Pode deixar. Já dei minha dica aqui, pá. Você sabia que tá sabendo agora, né, BT? Não, não. Tô ligado. Pô, obrigado. Pô, obrigado. Pô, obrigado. Pô, obrigado. Valeu pela de ontem de hoje, já. Aí, ó. Fizerem o podcast, já. Obrigado, pessoal da tribo aí. Mais de 500 mil em todas as plataformas aí, viu? Mais de 500 mil em todas as plataformas, que agora tá no YouTube, tá no Twitter, tá no Facebook. Tá altadão hoje, sim? Dá pra você assistir no Facebook agora. É, tá assim? Ah, é isso aí. Valeu a todos aí, galera. Cunhã, vamos buscar essa vaga e boa sorte pros outros brasileiros também. Tomara que a Legacy Imperial também passem, pra gente ter quatro brasileiros aí na próxima etapa. E valeu pelo de hoje e de ontem já valeu também, pô. Falou pra caramba, que isso. Obrigado, obrigado, Yuri. Valeu, família. Valeu. Até amanhã. Amanhã a gente vai comemorar. Que coisa boa. Ainda dê um beijo no Yuri. Olha, tá no grupo da família do Fallen. Que beleza, né? Manda um salve pra família. Vai que eles botam de novo aí, né? Um abraço aí pro grupo da família aí do Fallen. Todo mundo aí, família unida. Fala que o irmão dele parece comigo, que tá lá só no casamento. Tá cheio de intimidade. Aqui, irmão. É, vai, valeu. Aqui vai, valeu. Aqui vai, valeu. Vai daí. Valeu, valeu.